Vale chove de volta a Groen, moda masculina, trazendo ótimas sugestões pra você comprar um bom presente neste final de ano, certo, Nui? É isso mesmo, só aqui na Groen Park você vai encontrar artigos com até 30% de desconto, olha, no setor de camisas, blazers e ternos. Preparamos uma campanha imperdível pra você aqui na Groen Park. E a pessoa tem que vir aqui conferir qual o endereço. É isso mesmo, o endereço nós ficamos na rua Aurora Pinto da Cunha, número 99, ao lado do Pavilão de Exposições. Fácil, fácil, final do Anel Viário, ao lado do Centro da Juventude. E mais novidades da Groen no Facebook. Exatamente, acesse o nosso Facebook, facebook.groenpark. Essa é a Groen. Presente em todos os momentos. Vem pra cá.